E veja os transtornos de quem depende do transporte público aos fins de semana. Só metade da frota de coletivo circula, o que faz aumentar o tempo de espera nas paradas. Sábado e domingo, os passageiros enfrentam as mesmas dificuldades da semana. Nos fins de semana, a realidade dos usuários do transporte coletivo de São Luís não é diferente dos demais dias da semana. A redução da frota de coletivos deixa paradas lotadas e passageiros irritados nos principais pontos da cidade. Final de semana é complicado? É, sempre eles reduzem a frota, sempre eles reduzem. Você está até acostumada? É, com certeza. Esta outra dona de casa conta que está a quase 40 minutos no ponto de ônibus. Espera que assusta e parece interminável aos domingos. É um caos, né? É, muita gente nas paradas, no fim de semana que a gente tira para ter uma vida social, nem pode, porque passa o tempo todo na parada. O domingo é o único dia da semana em que o valor da passagem é reduzido pela metade. Mas, segundo a população, não há muito o que comemorar. Nesses dias, apenas 50% da frota dos coletivos circula pela capital. Eles deveriam colocar mais ônibus, entendeu? Para as pessoas, entendeu? Porque tem muitas pessoas que moram longe, entendeu? E passam muito tempo em parada de ônibus, correndo o risco de ser até assaltado, o tempo que se passa aqui na parada, entendeu? E é o que mais acontece, é o que são no início. Já esperou muito tempo por um ônibus no fim de semana? Demais, principalmente para mim que mora em São José de Ribamar. Já quero quase uma hora já esperando o ônibus. E final de semana é precário, isso aí não se conta. Que final de semana pode esperar, sentar, se puder sentar, porque vai custar. A demora na espera dos coletivos já foi motivo de diversos protestos em São Luís, como aconteceu no mês passado, quando uma mulher mobilizou centenas de pessoas e interditou parte da Avenida Beira Mar, após esperar quase duas horas por um ônibus da linha Calhau Litorânea.